Oi gente, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Um vídeo bem importante, bem especial e que vai ser um divisor de águas aqui em todos os conteúdos, em todo o projeto realmente, o projeto chamado YouTube que eu sempre trago pra vocês, tá? Nós estamos em um ambiente novo, o canal também está com uma carinha nova e é nesse vídeo que eu vou contar pra vocês tudo que rolou por aqui, qual vai ser o rumo do canal se a gente vai ter ou não vídeo sobre o que a gente vai falar então já deixem o meu like e se inscrevam aqui no canal pra vocês não perderem nada dessa nova fase a saga do empreendedorismo feminino vai continuar por aqui então já vou dando esse spoiler aí pra vocês, tá? Roda a vinheta! O canal aqui do YouTube nasceu em outubro, acho que foi por volta de outubro se eu não me engano de 2020 ou 2019, a gente já tem, acredito que dois anos aí de canal e eu sempre comentei e trouxe pra vocês todas as minhas vivências relacionadas ao empreendedorismo feminino, à minha loja de maquiagem que hoje é a lembrança mais linda da minha vida eu me emociono de falar porque foi o projeto mais lindo da minha vida ele sempre vai continuar sendo foi quem me trouxe até aqui mas desde fevereiro deste ano que eu comecei a trabalhar bem a fundo com marketing digital com marketing de conteúdo comecei a usar toda a experiência que a loja me trouxe na criação de conteúdo e nas vendas pelas redes sociais pra atender também outros empreendedores e eu simplesmente me apaixonei pela área, tá? em fevereiro eu criei o CM Gerencia que foi uma segunda empresa, uma nova empresa pra mim trabalhar com gerenciamento de redes sociais de diversas contas aqui do Instagram lá do Instagram, vou botar quem está no YouTube mas lá do Instagram, gerenciar também o WhatsApp gerenciar o Facebook e a empresa tomou uma proporção, um crescimento que eu realmente não esperava cresceu muito, graças a Deus eu conto aí com mais de 10 clientes que confiam no meu trabalho que acreditam em mim o faturamento, ele é faturamento muito diferente da minha empresa e da minha antiga loja, no caso e eu comecei a me questionar sobre o rumo que as coisas estavam tomando, tá? foram quase 3 meses pra tomar a decisão de encerrar as atividades da Carolina Makeup aqui onde eu estou era o nosso espaço da loja pra quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe? nós tínhamos um espaço personalizado na minha casa mesmo é uma casa nos fundos um espaço totalmente só pro meu trabalho e quando eu tomei a decisão eu finalizei, bati o martelo que eu encerraria a loja eu também transformei esse espaço reorganizei tudo me despedi das meninas lá do Instagram que hoje é o Instagram também dessa nova empresa então a gente reutilizou essa conta foi uma forma também de eu ter os arquivados da loja pra me matar a saudade quando eu tivesse necessidade e eu resolvi depois de muito pensar focar somente em uma empresa, tá? e a empresa que eu escolhi pelo poder financeiro por estar gostando de fazer mais por me ver mais lá na frente com maior sucesso foi o CM Gerencia, né? como gerenciamento de redes sociais e assim, né, gente? deixa eu contar um pouquinho pra vocês como é que foi essa virada de chave pra mim eu já vim há muito tempo postergando dando prioridade aos clientes fixos do CM Gerencia e deixando a loja sempre em segundo plano aí teve um dia essa angústia essa tomada de decisão vinha realmente dentro de mim muito forte, sabe? e teve um dia, assim, que eu tava muito cansada e eu chamei uma amiga pra perguntar como é que ela tinha feito esse processo de fechar uma loja de roupas e seguir apenas como social media como é que foi esse processo pra ela? e ela me perguntou como é que eu me via daqui a dois anos e eu não titubeei em falar que eu me via como uma grande agência digital quando eu disse isso pra ela ela disse, tá, tu te vê como uma grande agência digital e onde é que a tua loja entra nisso? foi aí que eu parei, refleti e vi o quanto a loja era um apego emocional pra mim o processo da loja foi um sonho foi uma realização pessoal a Carol, de 17 anos, que já maquiava queria muito aquele negócio e realmente foi incrível ela foi o caminho pra que eu chegasse no objetivo que ainda não é o final mas é um objetivo mais certeiro, sabe? então eu encerrei as atividades por lá me emocionei, conversei com as meninas em questão, assim, de dois dias eu mesma pintei o espaço vendi os móveis que não seriam utilizados mais essa estante era da loja em breve vai sair tour pra vocês aqui sobre o novo espaço então, balcão de atendimento todos os produtos eu vendi em questão de dois dias foi assim, surreal arrecadei um bom poder financeiro um bom dinheiro que está guardado algumas coisas eu investi aqui também então a gente tem uma nova decoração se tu ainda não me acompanha lá no Insta corre pra acompanhar porque lá eu chamo vocês de minhas raposas eu falo um pouquinho sobre marketing digital sobre recebimento de redes sociais empresas, empreendedores na internet comprei então algumas coisinhas de decoração pra deixar o espaço bem na minha cara e assim, tem sido acho que não fechou um mês ainda de loja fechada e tem sido um alívio gigante pro meu coração não porque eu não gostasse mais da loja, sabe? longe disso mas porque aquele ciclo já tinha se encerrado e eu não estava conseguindo aceitar eu queria dar conta de tudo ser um polvo o tempo todo e aquilo estava me deixando doente estava me deixando angustiada estava me deixando fazendo com que eu causasse a impressão de que eu nunca era boa o suficiente por não conseguir dar conta dos dois negócios, sabe? esse vídeo é pra ti que me acompanha aqui já há algum tempo mas esse vídeo é pra ti também que pode estar passando por essa transição assim como eu passei pra te confortar pra acalmar o teu coração e dizer que Deus sempre nos dá o caminho pra gente seguir e que é a coisa certa a se fazer naquele momento, naquele dia quando eu tomei gente, não sei se é porque eu sou geminiana, tá? mas quando eu tomei decisão assim, ó, na hora já me saiu um peso nas costas eu resolvi tudo fiz tudo, reformei tudo comprei tudo enlouqueci minha família mas deu tudo certo e hoje o que fica dentro de mim assim, é só a saudade é só lembrar dos vídeos de make é de ter orgulho da Carol do que que eu me tornei das empresas hoje que eu atendo que eu atendo grandes empresas do mercado aqui no Rio Grande do Sul então eu fico muito, muito, muito feliz e agora é ir pra frente é alcançar essas novas metas, tá? e o que que vai acontecer aqui com o nosso canal? gente, eu queria voltar aqui pro YouTube com tudo já organizado tudo programado pra não ficar indo e voltando paus e voltando porque eu não gosto disso eu gosto de ser constante e disciplinada a tudo que eu me proponho a fazer então tô voltando hoje com os vídeos aqui no canal e vocês vão poder acompanhar tudo que é relacionado a empreendedorismo porque por mais que eu mude de projeto que eu mude de negócio eu continuo sendo uma empreendedora nata então eu vou contar tudo pra vocês tudo que rolou tudo como é que tudo que como é que funciona hoje o meu trabalho com social media então eu já tô gravando vlog pra vocês vou gravar tudo pelo espaço vou dar dicas pra lojistas que tem lojas online como é que vocês podem fazer pra gravar vídeo o que que funciona na internet dicas pra vocês fazerem anúncio pago na internet então assim a gente vai continuar falando sobre o empreendedorismo mas com um olhar um pouquinho mais voltado pra empreendedoras empresas e não só ao mundo da make sabe quem ainda tiver interesse em adquirir em comprar a nossa lista de fornecedores de beleza de maquiagem ela vai continuar a venda tá o meu intuito com a lista sempre foi ajudar novas empreendedoras assim como o projeto do youtube também então ela vai continuar a venda sim mas agora a gente também tem novos projetos em breve quero lançar um ebook bem especial pra vocês quero lançar meu segundo produto digital também então eu tô muito feliz dá pra ver pela minha carinha pelo meu semblante pela minha organização pela minha rotina tô muito feliz mesmo muito feliz de ter todas vocês aqui comigo caminhando vendo meu primeiro vídeo com uma lojinha dentro do quarto só com uma caixa cheia de produto dentro aqui tá as minhas melhores lembranças foi como a gente construiu esse espaço que tá aqui hoje vai ter também tour de como é que eu deixei esse espaço agora então o youtube realmente é o meu maior álbum de memórias e pra mim é muito gratificante que tenha pessoas se inspirando na minha história por mais que eu ainda seja um bebezinho na internet tá nos vemos na próxima semana numa nova fase num novo momento tô muito feliz já comentem aqui abaixo se vocês também ficaram felizes com a novidade vai ser um prazer imenso voltar aqui com o youtube e conseguir estar ao lado de vocês nos ramos das empresas digitais aí que vocês também eu sei que vocês têm tá bom um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau